No ano de maio de 1989, um ano em que o campeonato catarinense congelou. Foram três partidas naquela mesma noite que a neve caiu nos gramados de Santa Catarina. Inter de Lages e Havaí jogaram no estádio Vidal Ramos, com 3 graus abaixo de zero. A Caçadorense venceu o Palmeiras de Blumenau por 3 a 1. E a Chapecoense venceu o Criciúma por 3 a 2 em Chapecó. O Ademir Patrício, do Criciúma, sabe que esse foi um jogo histórico, com fatos folclóricos. No aquecimento não resolvia, deram um cunhaque com café naquela época para aquecer. Tinha 50 torcedores aglomerados com uma fogueira. Imagina se hoje permitiriam uma situação dessa. O refletor, com aquela quantidade de neve, não conseguia enxergar. As histórias incríveis não param por aí. Tinha um repórter que quando nós começamos a transmissão, ele já faleceu. E o narrador chamou, né? E ele nada de entrar, nada de entrar. Não conseguiu abrir a boca para entrar. Não era problema técnico, era problema do frio. Encontrar imagens de arquivo dessas partidas é uma raridade. Foram os jornais da época que contaram essas histórias para a população. E para que isso não se perca no passado, os Jogos na Neve, em Santa Catarina, viraram um livro. O nome é bem sugestivo. Pé Frio, uma obra do catarinense Henrique Porto. Aqui você vai encontrar as histórias mais inusitadas desse dia. Teve o jogador do Havaí que foi tentar chorar e as lágrimas congelaram. Teve também o goleiro do Criciúma que quando ele viu que ia ficar frio, que ia nevar, ele correu para o comércio de Chapecó para comprar uma meia calça. Na minha memória ficou gravado, porque foi uma coisa única, né? Na minha vida a gente nunca esquece, por isso que eu lembro todos esses detalhes. Porque foi a única vez que eu vi neve numa quantidade tão grande como aquela. O livro também conta sobre algumas partidas do Campeonato Gaúcho em que a neve foi protagonista. Uma época em que as dificuldades foram gigantes. Hoje fica a esperança de voltar a ver uma partida na neve em Santa Catarina. Olha, não dá para descartar não, né? Principalmente quando a gente pensa em mudanças climáticas, que indicam que a gente pode ter os extremos mais acentuados.